Paz aos Loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco Galera, nesse vídeo eu vou dar a dica de como ganhar mais de 50 mil rupias por hora É a melhor maneira de ganhar dinheiro no jogo, tá? Eu tô aqui, deixa eu mostrar o local, ok? Nesse local do mapa aqui, tá? Onde eu tô mostrando, ok? Perto aí de Riola, Spring Atrás da cachoeira tem o templo, o Sodashashrine Esse templo aqui, tá? Esse templo tem uma pegadinha, ele fica atrás dessa cachoeira Por isso eu tô com um set de nadar Porque eu vou subir a cachoeira nadando Tá vendo, ó? A entrada do templo fica aqui, ó Atrás da cachoeira, tá vendo? Tá aqui a cachoeira e o templo tá lá escondido, ok? Beleza! Mas como é que ganha dinheiro aqui no jogo? Vambora! Vou subir a cachoeira aqui Subindo essa cachoeira, tá? Vambora! Você já vai pra esquerda Você já vai pra esquerda aqui Beleza! E aí, ó Tem esse lago aqui em cima E desse lado sai um dragão Nós vamos farmar chifre de dragão Cada chifre de dragão custa... Você vende por 500 rupias Vai ter uma árvore grande aqui Que é nela que você tem que ir aprontar as coisas, ok? Eu vou mostrar tudo aqui rapidinho nesse vídeo Essa árvore Primeira coisa Eu vou colocar o set de proteção elétrica Se você não tem esse set Pesquisa aí em vídeo no YouTube Como é que pega esse set O rubber armor, tá? Não, não é difícil, ok? Tem vídeo mostrando no YouTube Você vai precisar de muita flecha De uma espada de fogo Tá? Uma espada de fogo Que passa aqui Ok? E lenha Então já vou começar aqui a preparar a parada, tá? Onde é que tá minha lenha? E muita flecha, hein? Se você fizer certinho Cada flecha vira 300 rupias Olha que legal Bom Você vai colocar nesse ponto aqui da árvore A sua lenha, tá? E aí você vai queimar a lenha Com a sua espada de fogo Isso aqui com o set preparado Deixa eu já salvar aqui Que eu vou ficar farmando grana aqui, tá? O que você faz? Aí a brincadeira começa Você senta até de manhã, né? Fica na fogueira até de manhã De manhã vai sair o dragão E esse dragão Ele bota correntes ascendentes Ó Já gira a câmera Já corre O dragão vai sair Ó Subiu, ó Já atira No chifre dele Ó Já pegou Tá vendo lá, ó A lasca do chifre vai cair Pra algum lugar, ó Tá vendo ali? Você tem que esperar a lasca do chifre sair Depois eu pego Fez isso Repete o processo Ih, apareceu esses inimigos aqui Sempre ataca essas bolhas Com arma elemental Porque aí vem essa bolha Que dá mais dinheiro Essa bolha elemental Que dá mais dinheiro A que vale mais é a de gelo, tá? Fica uma dica rápida aí Bom Por que que você coloca embaixo da árvore? Porque chove muito aqui E aí a fogueira não pega fogo embaixo da árvore Você senta de novo de manhã Você não precisa catar a lasca do chifre do dragão agora, tá? Você pode ir fazendo Pegar umas 20, 25 Até mais Ó lá Corre Sobe Ó Atira no chifre Um pouco acima Dependendo do Errei Da potência do teu arco aí Agora acertei Tá vendo, ó Vamos ver pra que lado vai cair Só de curiosidade Vai cair pro meu lado Tá lá E vai repetindo o processo Tá? Fazer mais um aqui E aí eu vou mostrar A lasca do chifre do dragão pra você E vai repetindo isso Simplesmente isso Já gira a câmera Tem que ser rápido Já sai correndo Já pula Corrente ascendente, ó Ó o chifre de novo lá Já acertei de primeira Ó, vai cair pra onde? Dessa vez ele caiu pro outro lado Tá vendo, ó Mas eu vou pegar os dois Que tão ali Aí você vai fazendo Vários pra pegar tudo De uma vez, entendeu? E aí Cada chifre desse É 300 rupias Você consegue Em uma hora Fazer mais de 50 mil rupias Ó a lasca do chifre do dragão Aqui, ó Tá vendo, ó Tá vendo aí? Vendendo aí em qualquer vendedor 300 rupias cada E por que que a roupa de isolamento De eletricidade? Porque quando você Esse dragão sobe Ele lança vários orbes De eletricidade Que dão dano Eu esqueci de comentar isso Mas vocês podem voltar o vídeo E ver São as bolinhas verdes, né? Pô, eu vou fazer mais um aqui Só de onda E galera Aí vocês não vão ter mais problema Com dinheiro nesse jogo, tá? E eu vou fazer um vídeo aí Dando dicas de flechas infinitas Aí pra vocês também, ó Ó lá Tá vendo as bolas verdes? Ó Tirar no chifre Acertei Essas bolas verdes Dão dano de eletricidade Por isso a roupa isolante Ó lá, ó Ó o dragão saindo Que maneiro E não adianta Ó Outra dica Não adianta tirar Mais de uma flecha, tá? Você só consegue Tirar uma lasca Por vez Mas você fica fazendo isso Tira a lasca Senta na fogueira Até de manhã Tira a lasca Senta na fogueira Até de manhã Depois você cata tudo Tô catando aqui Só pra mostrar, né? E a melhor dica de grana Rápida nesse jogo aí Ok? Vou continuar Farmando aqui Espero que vocês tenham gostado Daí Galera Dê uma força Espalhem o vídeo Comentem com amigos Tá? Porque se tiver muita view Eu continuo fazendo Vídeos de dicas De Zelda Breath of the Wild Vou tentar numa loja Conseguir O Nintendo Switch De parceria Pra vocês podem ver Que eu tô gravando No emulador de Semu Tá? E é isso aí, galera Muito grato pela sua audiência Valeu mesmo Conto com a força de vocês Beijo Juntos a todos Até o próximo vídeo Fui!